Da fanfic, passando pela comédia, pelo terror, pela ação, muito mais do que assistir um filme que a gente ama muito na tela, o cinema é uma experiência e acaba moldando a nossa personalidade ao longo da vida. Tem fase que a gente tá mais romântico, que a gente tá em busca de aventuras, que a gente quer dar uma boa risada pra esquecer dos problemas. E eu acho que não existiria pessoa melhor pra gente falar sobre a influência do entretenimento e principalmente do cinema na própria vida do que a Mali, nossa convidada de hoje. Obrigada, Cris, obrigada. 100% influenciada pela cultura pop. 100%. Eu amo. Seja muito bem-vinda ao Podestréias. Obrigada, obrigada. Obrigada, gente, é uma honra. Se apresente, Mali, quem é você? O que você faz? De onde veio Mali? Eu virei Mali tem uns três anos já, quando eu comecei a trabalhar com a internet. De cara, eu comecei a tentar mesclar com esse meu amor por cinema, meu amor por histórias, né, em geral, livros, fanfics, muito. Talvez um pouco demais. Um pouco demais, talvez. E com o passar dos anos, eu consegui mesclar todos os meus amores de uma forma muito legal, eu acho, hoje em dia. Quem é Mali? Quem é você? Eu considero o Mali uma personagem. Você considera? Sim. É quase como se fosse uma personagem, uma fanfic mesmo. Boa, você vive uma fanfic. Eu vivo uma fanfic. É boa a fanfic? É boa, é boa. Não tem muito romance, não, mas... É o início, é o início da fanfic. Exato. Mas você não é... Você é formada em... Conservação e restauro de obras de artes. Eu ia falar restauração de artes, mas eu falei, não, acho que tem mais palavras. E, cara, como? Por quê? Você quer que eu seja sincera? Indiana Jones. Mentira! Essa foi sua inspiração? Eu queria ser arqueóloga de primeira, mas aí, depois, como eu me interessei mais por arte e eu já tinha um diploma em biotecnologia, que tem a ver com laboratório, essas coisas, eu falei, ah, vou, new, útil, agradável, vou fazer conservação e restauração. Porque a gente mexe muito com coisa de química. Nossa, mas você fez um 2 mais 2 é igual a carreira que ninguém faz. Não é? Sim, é. Era meu sonho, meu sonho era ser Indiana Jones, que eu era pequena. Tudo bem. Ah, que incrível. 100% moldada mesmo. Não tem uma parte da minha vida que não seja. Indiana Jones. Pô, mas eu achei muito legal esse argumento, né? Mas vou... Então... Especialmente, não vou nem dizer o Indiana Jones, o... Não foi o último filme, porque já saíram outros. Mas os antigos, quando ele vai pra Veneza, que ele tá com aquela loura. Sim. A loura. Ah! Então você tem uma inspiração real. Tenho. Uma personagem, de fato. Eu achei muito legal. É, tô impressionada, de verdade, assim. Muito legal. E isso te trouxe muitas habilidades, né? Fazer essa restauração e esse monte de palavras que você falou, que são lindas. Te trouxe muita habilidade, assim. É, eu uso isso hoje em dia. Você já era habilidosa? Eu sempre fui artística. Ah, tá. Mas, assim... É porque eu desenho bonequinho de palitinho até hoje, mas acho bonito, quem sabe, fazer algo mais. Importante dizer, né? Hoje em dia, eu acho que eu sou mais artística do que eu era quando eu comecei a faculdade. Mas, porque eu trabalho mais com arte e criatividade hoje em dia do que se eu tivesse seguido a minha profissão, de fato. Sim. Mas, eu sempre gostei de arte e sempre fui incentivada, né? a gostar de arte pelos meus pais e pela minha família em geral. É uma profissão que, se você for contar quantas pessoas fizeram, no Brasil são poucas. Não tem muito campo aqui, mas tem seu charme. É bonitinho. Eu acho muito legal, né? Interessante. Tem uma filosofia por trás disso? Tem. Não tem? Tem, total, total. Porque você precisa saber exatamente qual foi o ponto daquela arte que você tá mexendo. Talvez eu fale termos aqui que não façam o menor sentido, mas é meio isso. Porque quando você tá restaurando uma obra de arte, você não pode caminhar pra algo muito diferente do que ela foi concebida. Imagina você fazer uma restauração de uma Mona Lisa e sai um cubismo aleatório ali no meio da... Entendeu? Já aconteceu com algumas pessoas, né? Tá vendo? Não é legal, não é? Tem que estudar direito. Mas aí, como que foi Mali Restauradora para Mali Criadora de Conteúdo falando de unhas, séries e filmes na internet? Foi a pandemia. Pandemia, eu tava no final da faculdade, com tudo planejado. Já tinha os próximos 10 anos da minha vida planejado. Ah, é ótimo. Eu ia pra fora do país, eu ia estudar, fazer mestrado fora, ia trabalhar. Sabia onde eu queria trabalhar, sabia onde eu queria chegar. Tudo certo. Que lindo. Aí veio a vida e falou, ah, você acha que tá no controle? E aí, eu falei assim, eu quero mesmo, assim. Ainda tinha oportunidade de ir. Não quando estourou, mas assim, logo depois. Mas eu não queria viver a minha história de uma forma pequena. Porque naquela época não tava tudo normal, né? Não tava. Não tava. O mundo tava completamente maravilhoso. Então eu falei assim, eu não quero, eu não quero passar por isso agora. Eu amei você, tipo, o mundo não tava normal. Tipo, só eu que achei que não tava. Não é? Ela querendo validação. Ou eu na minha bolha. Tava tudo bizarro. O olhar de pânico dela, de validação, tipo, só eu. Não, mas foi assim, foi um pouco depois. Não foi nem na época que tudo estourou, foi um pouquinho depois. Mas foi a volta. Sim, sim. Eu não queria passar o sonho da minha vida fazendo aquilo. E aí, eu fui deixando passar. E enquanto isso, eu tava produzindo conteúdo. Mas despretensiosamente. Despretensiosamente. E aí, foi o meu orientador da faculdade que sentou comigo e falou assim, querida, acorda, você já mudou. Já mudou de profissão. Mentira. Sim. Que legal. Obrigada, Daniel. Que fofo, cara. Foi, foi incrível. Muito legal. Foi a conversa que eu tive com ele, essa conversa, foi que mudou tudo. E eu falei, tá, então acho que eu vou me dedicar aqui. Todo mundo da família apoiou, de certa forma, né? Ah, eles apoiam até a página 2. É. Quando você começa a faltar programações de família, não ter tempo pra nada. A entrar em desespero. A mexer no celular 100% do tempo. Três horas da manhã, você ainda tá gravando um vídeo. E as pessoas falando, você não vive mais. Eu falava, é. Mas você apoiou, lembra? A gente tem que falar isso. Mas foi, foi isso. E aí, eu comecei a produzir conteúdo de brincadeira, né? Pra fugir. Sim. Produzi de início um monte de coisa. Produzia sobre arte, produzia sobre comida, produzia sobre unhas, né? Que foi onde eu achei o meu grande... O nicho, né? O meu nicho, assim, o inicial. Aquilo que explodiu. Aí eu falei, vou aproveitar isso aqui. Mas, quando eu comecei a mergulhar demais nisso, eu falei, opa, cadê eu? Isso não me representa, né? É, não só. Em totalidade. Falta coisa. Se eu vou fazer isso pra vida, como é que eu vou viver um pedaço tão pequeno de mim? E aí que eu comecei a abrir, 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 até que eu, hoje em dia, considero que eu trabalho com criatividade. Sim. E eu consigo, basicamente, unir tudo que eu gosto. Muito. Porque você puxa muito, né? Eu ia muito falar sobre isso, assim. Você cria temas baseados em momentos importantes do cinema. Por exemplo, em outubro, quando tem o Halloween. Você já é muito fã de terror. Extremamente. Né? E quando chega nesse período que meio que o Hemisfério Norte tem essa vibe, né? Do Halloween e várias lendas e várias mitologias. E a gente, por causa da internet, começou a viver muito isso com eles também. Muitos criadores de conteúdo daqui do Hemisfério Sul começaram a agregar nos seus próprios... Nas suas narrativas, né? O Halloween. Mas você se vai, assim, de cabeça, né? No Halloween. É o momento que eu mais gosto do ano de produzir conteúdo. O Malewin. Malewin. Mas é assustador. Ai, obrigada. Mas é de bom. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Não fica bobo. Fica sério. É sério. É uma narrativa fechada, assim. Do ano passado foi o meu ponto alto até o momento. Fiquem aguardando. Se bem que esse ano vai ser um pouco mais contido, porque eu tô me mudando, né? Então tá uma loucura. Mas ano que vem, ano que vem, gente, espera. Eu amo que é um pouco mais contido. Aí dá 1º de outubro e é um negócio, assim, apotético. É, assim, eu não consigo me segurar. É realmente a minha época favorita do ano. Sempre fui. Sim. Mas você assiste terror o ano inteiro? Assiste terror o ano inteiro. Por quê? Aquela, né? Foi uma psicológica. Ela traz conforto. Porque me acolhe. Me acolhe. Ah, eu gosto da sensação. Eu não consigo explicar. E olha que eu não consigo achar nem tantas vezes, assim, nossa, que filme bom de terror. Normalmente eu sou de pai, que foi horrível. Mas eu tô lá. Mas é uma boa experiência. Mas você é de tomar susto ou você fica, tipo... Eu sou muito... Eu até durmo assistindo filme de terror. Gente. Ok. Bem tranquila. O exorcista virando a cabeça e ela tirando um soninho. Não, mas o exorcista dá pra dar uma risadinha. Dá, dá, dá. Ele é muito galhão fina. Tem alguns filmes... Eu posso contar nos dedos que realmente, assim... Te assustaram? Me assustaram. Eu acho que nessa camada do terror, talvez eu nunca tenha chegado, né? Não. Do realmente assustador, assim. Não. Porque até o Iluminado eu achei legal. Eu vi pela primeira vez ano passado. Eu achei legal esse filme. Eu acho legal. Mas eu não acho, assim... Eu gosto muito da história. Tentar entender o que eles estão tentando fazer pra me assustar. Eu gosto de ouvir o tempo das músicas que estão tocando e quando tem a pausa. E aí você pode contar... Tem as teorias, né? Que se você contar até oito, vai ter um... Um susto? Um susto. E às vezes o filme não faz isso, mas aí logo depois faz. Aí você fala... Ah... Eu sabia que a minha teoria ia dar certo na terceira vez. É porque nesse momento que dá a pausa da música, a Cris fica... Eu vou tomar susto. Eu vou tomar susto. É, eu fico repetindo isso. Nossa, e aí estraga quem tá do lado, sabe? É. Não, e nesse momento aqui, no dia que... História engraçada. No dia que esse nosso papo tá indo ao ar, tem um filme de terror em cartaz. Isso. Qual é o nome do filme? Carô da morte. Tô marcando pra assistir ele amanhã. Aí. Olha isso. Muito bom, cara. Então, no dia que esse podcast está indo ao ar, provavelmente Mali já assistiu e já falou sobre o filme. É, certeza. Mas você acha maneiro quando lança filme de terror assim fora desse período? Eu acho muito. E da liga? Depende. Acho que pra galera que gosta, sempre vai dar. Mas eu acho que tem uma galera que só vai assistir terror em outubro. É, eu também acho. Porque eu acho difícil você... Difícil não, porque tem uma galera que gosta muito de terror. É. Mas não é todo mundo que... Tem mais gente que não gosta do que gosta. Sim. Eu também acho. Eu termino assistindo muitos filmes de terror em casa. Sozinha? Sozinha. Que beleza. Ou com uma amiga que eu gosto muito. É muito carajosa mesmo. Acho admirável. Mas assim, as estreias eu tento assistir. No cinema? Não, e aí faz unha temática, vai toda vestida. É toda uma imersão, cara, que você faz. Qual a saga que mais te influenciou na criação de conteúdo, Mali? Qual? Qual a saga? Qual a saga? Qual a sua saga preferida? Crepúsculo. Não, preferida? É a preferida. É a preferida. Ah, poderia ter. Não tem uma vez que a gente encontra ela que não fale de Crepúsculo. Não tem. Acho que eu nunca tive uma conversa que eu não tenho mencionado Crepúsculo na vida. Aquela que tá desde sempre falando de Crepúsculo. Acontece. E ela te influencia até esteticamente, né? Porque eu acho muito fácil, assim, você dizer que tem uma influência narrativa de uma história. Do tipo, ah, é a minha história favorita, é o meu livro favorito, minha adaptação favorita. É muito fácil, esse caminho. Mas quando você traz a estética daquela história pra sua vida, porque você faz isso, né? É. Suas fotos, seus vídeos. Dá pra ver um Crepúsculo. Só quem é fã de Crepúsculo enxerga essa subcamada. É. Tem uma trilha sonora passando de fundo, assim. Ah, não, 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 não. Tem. Tem sempre alguma referência. Quase todos os meus vídeos têm alguma referência. É, tem gente que não percebe, mas tem. Ah, viu? Tem gente que percebe. Eu adoro quando alguém... Era, era referência. É. Sempre é. Sempre é. Não, mas eu já parto do princípio de que é. Eu fico, e se não foi, é o universo fazendo com que seja. É porque hoje em dia já tá tão comigo. Tá na sua vida, né? Que eu acho que agora já é natural. Sim, com certeza. E Harry Potter, qual a sua relação? Eu gostei muito de Harry Potter. A vida inteira. Escrevi uma fanfic muito famosa de Harry Potter também. É sério? Muito famosa. Foi uma época... Hoje em dia não, né? Porque já tem uns anos. Mas uma época aí foi a fanfic brasileira de Harry Potter mais famosa. Hum... Qual o nome da fanfic? Aí você tá grande demais. Não pode? Não pode. Não, mentira. É proibidão? É proibidão? Não, não é proibidão? Ah, é claro que é. Tá. Mas não é tanto assim. Ela é... É, tem. Tem suas cenas. Tá. Mas ela é mais dark do que... Do que a própria... Do que Rod. Mas dark terror ou dark romance? Não, não é nem dark romance nem dark terror. É dark de... De mais pesada. Tá bom. Ela é uma fanfic bonitinha que você... Ah, eu vou ler aqui pra ficar feliz. Não, não é. Mas aí o nome é proibidão. Não, eu posso falar. As Garotas de Hogwarts. As Garotas de Hogwarts? E é focada em quais personagens? A Hermione. Hermione. A Luna. A história. A Greengrass. E a Gina. Olha, que legal. Eu reconto os últimos dois anos de Harry Potter. Pelo ponto de vista feminino. Caramba. Uh, isso é muito legal, cara. E aí, mudo algumas coisas da história e sigo diferente, porque elas são o ponto principal, não é? Acho, inclusive, que deveria ter sido assim. Acho que seria legal. Eu lembro que antes de lançar o último filme de Harry Potter, o último livro, eu li uma fanfic. E estragou a sua experiência. E aí, até hoje, eu confundo o final. Hoje em dia, como eu passei... Se for um... Peraí, deixa eu contar. Foi 2012, 2020, 2024. São 12 anos. 12 anos de fanfic. Hoje em dia, tem coisas que são, na minha cabeça, erradas. Porque eu assumo o que foi da minha história, mas não é. Sim. Hoje em dia, não é mais... O que tá na minha cabeça não é mais Harry Potter e Harry Potter. É isso. Sou eu. É isso. Eu tenho muito essa divisão na minha cabeça também. Me confundo muito. Às vezes, quando eu tô reassistindo filme, eu espero ter cenas que não tem, porque essas cenas são da fanfic e estão apenas na minha cabeça. E a gente coloca os atores nessas cenas, né? Acontece muito. Tem muita fanfic. Exato. Não, isso acontece com vários livros e várias adaptações, inclusive. Mas, essa semana, está voltando ao cinema Harry Potter e o Prisioneiro de Ashkaban. 20 anos, né? 20 anos. Caramba! Exibição no dia 4 de junho, pra galera que tá aí querendo assistir e comemorar essa data. E que tem esse filme como favorito da saga. Ele é o meu favorito. Eu gosto muito do Harry Potter e o Prisioneiro de Ashkaban. Eu acho que ele tem uma vibe diferentona dos outros filmes. Traz um peso diferente. Um drama diferente. E eu vou fazer a pergunta que você não quer que eu faça. Eu vou te perguntar o que você acha desse filme. Ai, sabe? Não é meu favorito. Acho que tudo bem. São muitos filmes. O que me incomoda nesse filme é que, justamente, do nada... Mudou. O clima muda. Mudou. Tudo muda. Mudou, ficou dark. Não, hoje em dia, assim. Vendo hoje em dia, eu acho muito legal. Até porque eu gosto mais de coisas mais pesadas. Mas na época me incomodou. Porque eu fiquei assim, eu perdi alguma coisa. É porque era fofo até aquele momento, né? Eu perdi alguma coisa entre os filmes? Como assim? Não, e eles inserem esse negócio de viagem no tempo que é muito diferente de uma aventura padrão dos dois primeiros filmes, né? Sim. Do bem contra o mal. Tipo, o garoto enfrentando um vilão. Porque, realmente, nos dois primeiros, é mais assim, tem um problema, eu vou resolver. Tem um problema, eu vou resolver. E aí, eu acho que no terceiro, a gente começou a entender que o problema é muito maior. É. Mas como é o primeiro contato, eu acho que, na época, me incomodou. Tanto que, hoje em dia, não é o meu filme favorito. Inclusive, não é. Nem de perto o meu filme favorito. Mas, ô Prisioneiro de Escabana, qual o seu favorito da saga? Você sabe? É, Cálice de Fogo. Ah, Cálice de Fogo. Pode criticar, gente, eu sei. Não, mas, ó. Eu gosto de coisas que as pessoas não gostam. Mas, vindo pro livro, Cálice de Fogo é o meu livro favorito. Assim, eu gosto muito desse livro. Eu gosto da vibe de ter toda a galera, aquela coisa de todo mundo. Ele amplia, né? Ampliu o mundo. E também é super diferente dos outros. O que me incomoda no Prisioneiro de Escabana não me incomoda nesse. Mas, é isso. Eu gosto da felicidade, gente. E tem o Edward, né? Aí ajuda, né? Tem o Edward, é ótimo. Fã de Crepúsculo, é claro que ela vai gostar do Cálice de Fogo. É claro. Infelizmente, só tem ele ali também, né? Sim. Por pouco tempo. Mas ele tá azul. Mas ele vai. Qual o seu favorito, contamente? É o Prisioneiro de Escabana. O Prisioneiro de Escabana também. E o que eu detesto é o Cálice de Fogo. É isso. Ah, ele não gosta, você não gosta nem do livro, né? Então, o que acontece? Eu li o Cálice de Fogo, eu terminei de ler um dia antes de estrear o filme. Foi. Aí eu terminei de ler, tava apaixonado, fui ver o filme. Aí eu falei, ah, cara, por que que tão fazendo isso com a minha vida, sabe? Ah, é mal de fã, né? É. Caiu na armadilha do... Caiu. Mas no livro... Mas no livro? E é aquele negócio, quando você... Deixa eu te apresentar uma coisa chamada Filmfic. Eles consertam muita coisa. Muita coisa, é um mundo muito melhor. É, nunca li fanfic. Nossa. Nossa. Da vida, assim, nunca li nenhuma. Aquela que a mente vai, né? Vai embora, devagando. Vai embora pras fanfics da vida. Eu acho que o cinema, ele caminhou muito pra isso, né? Estamos há uma década de adequação de como eu conto uma história de um livro num filme. E a gente ainda não acerta, assim. Tem alguns exemplos que a gente fala, pô, ok, isso aqui tá muito legal. A adaptação de Crepúsculo é muito boa. É muito boa. Do primeiro. Por que a Galhófa? É Galhófa. Ah, não. O de Lua Nova também é boa, porque a Galhófa. Eu não gosto muito de Lua Nova. Não, eu não gosto muito de todos eles, é o que eu menos gosto. É. Eu acho a adaptação muito boa. É. Inclusive... Em termos de adaptação, é muito... Aquela cena da... Da câmera girando na bela. É linda essa cena. E no livro também é lindo, né? Porque são páginas em branco, só com o nome dos meses. E aí você tem aquela sensação literária ali acontecendo mesmo. Absoluto. Mas, cara, eu acho que a fanfic, esse mundo de fanfic, ele é muito antigo, gente. Ele é tipo o Yahoo Grupos. É uma parada muito antes do Orkut. Sim. Eu leio fanfic há mais de... Acho que tem 16 anos. É. Eu tinha uns 10 anos quando comecei a mexer na internet. Eu leio há muito tempo. Sim. Já fui um pouco mais aficionada do que hoje. Porque hoje é muita coisa. Ao mesmo tempo, não dá nem pra ter tanto tempo pra fanficar assim. Mas por que vocês acham que existe fanfic? É porque o assunto precisa continuar? Então, eu acho que talvez a fanfic tenha sido a origem do criador de conteúdo, sabia? É tipo jogar RPG também, né? Porque a fanfic nada mais é do que você pegar aquele universo que você ama, aqueles personagens que você já admira e ressignificar, dar uma nova narrativa, se colocar ali dentro daquele mundo. A gente tem histórias que são clássicos agora do cinema de fanfic romântica, como After, por exemplo. After nasceu de uma fanfic. Vários livros. 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza. Agora que tá no cinema, Belo Casamento, né? Belo Desastre, Belo Casamento. Tudo isso veio de fanfics dessas autoras, entendeu? Então... E muita gente que escreve sério começa escrevendo fanfic. É o primeiro teste, né? É um caminho, sim. Porque você... É de graça? Você tem como construir uma gama de seguidores que vão te dar opinião. Você vai melhorando. Então... Pra galera que escreve é muito legal e pra galera que lê também é... Não, e digo mais, assim, se você pegar, por exemplo, né? Recentemente, Oppenheimer esteve super em alta. Vai fazer sentido. Eu juro. Por causa do Oscar, né? E o Nolan sendo questionado muito sobre da onde veio essa paixão dele. O Nolan não foi presenteado com o... O livro pelo Robert Pattinson. Com o livro. Com o Robert Pattinson. Ele sempre aparece. Ele sempre acordou na conversa. Não tem como. Robert Pattinson tá presente aqui. É Crepúsculo sempre tá presente. Sempre tá presente. Mas o que eu ia dizer é... Ele deu muitas entrevistas falando sobre como veio a paixão dele pelo cinema, pelo tempo. Ele fala muito de tempo nos filmes dele. E nada mais é do que uma forma diferente de fanficar. Ele disse que ele e o irmão, o Jonathan Nolan, eles tinham uma Super 8. Eles gravavam muita coisa em casa sozinho. Fazia muito aqueles filmes domésticos, assim. Meio que tentando imitar um Spielberg da vida. Tentando imitar outros diretores. E isso é fanficar. Total. A partir do momento que você tá se inspirando num diretor e criando a sua própria história, você já tá fanficando. Então, esses grandes caras que hoje fazem muito sucesso até na ação, no sci-fi, nesses filmes mais parrudos, assim, que fazem muito sucesso pra quem é cabeçudão de cinema e gosta só de filme mais complexo, tudo nasceu de uma fanfic. Os próprios filmes que são baseados em livros são fanfics dos próprios livros, né? Porque é um roteirista fanficando sobre o que ele é. É. Precedendo a internet e tudo, você, cara, vai bater em Dante Alighieri. Uhum. Uhum. Eu tô comendo agora. Pode continuar com essa história. Mas exemplos. Então, ele escreveu aquilo pra conversar com pessoas que ele queria conversar, que já morreram. Ele foi lá. Ele mesmo se colocou lá pra ir conversar. Uhum. E é isso, gente. O que é isso? Isso é uma grande fanfic. Muitos livros muito famosos e que têm embasamento filosófico, religioso, psicológico. Se você pensa no desenvolvimento da própria psicologia, o que aqueles caras faziam sem ter nenhuma documentação de nada, que era analisar o comportamento humano e relatar aquilo em diversos textos e trocar uns com os outros informações pra tentar chegar a uma conclusão, um, é o trabalho de uma fanfic. É. Porque você tá olhando o comportamento de alguém e tá interpretando pelo seu ponto de vista. Com todo respeito a todas as pessoas que são psicólogas, filósofas, professoras, a gente tá falando aqui da construção de um ambiente que não era acadêmico ainda. Você tá falando de 1800. Sim. Era assim. É você falar, peraí, a mente não funciona dessa forma que julgaram até agora. E a gente pode transformar isso em ciência de alguma forma. Sim. Então a psicologia nasce dessa tentativa de transformar em ciência. Em de você ver o comportamento das pessoas e falar, peraí, os comportamentos se repetem. Uhum. Eu posso treinar uma pessoa pra agir de uma forma específica, né? Sim. Então é assim. Tá vendo, Mali? Você faz a mesma coisa que Freud fez um dia. Exato. Essa é a conclusão que a gente chega nesse momento. Só que com um crepúsculo. Só que com um crepúsculo. Exatamente. Cada um na sua área de atuação. Cada um com o seu. Você enforca-se e ele na mente humana. É. É mais ou menos essa energia. Você viajou pra Fox, né? Viajei. Como é que foi? Foi. É muito doido. Foi a realização de um sonho? Foi. Você não queria mais voltar? Um pouco demais. Fox não é Fox do livro, né? Fox não é Fox não é Fox do filme. Fox é a Fox do livro. Então... Ao mesmo tempo que foi um sonho, foi um banho de água fria ali naquela hora. Assim, em primeiro momento. Você percebe que você está na cidade daquela história que você leu. E não é nada do que você tinha visto no filme. Tá. Então, primeiro foi um susto. Aí depois eu apaixonei aí. Mas é um nada muito distante? Assim, é uma cidade bem pequena. Destruindo os sonhos da Cris, né? Ela está falando, poxa, mas é tão longe assim. Então, mas eu vou te dizer que eu acho que até hoje, quando eu vejo os filmes de Crepúsculo, eu acho que eu li tantas vezes antes dos filmes, que eu fico pensando... Eu sempre me assusto com coisas do filme. É, pode ser. Eu não relio o livro desde que eu fui a Fox. Eu quero ler antes de ir de novo, né? Porque eu vou de novo. Não sei lá. Talvez se mude um dia, ninguém sabe. Quem sabe. Talvez vai e não volte mais. Se vocês um dia me virem casada com um cara muito pálido, você já sabe. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não se preocupe comigo. Não é um pedido de ajuda. Eu casei com um cara muito pálido, tá tudo bem. Recomendo. Viva seu próprio Crepúsculo. Mas assim, é bem diferente, mas funciona. Depois, quando você bate ali e vive a cidade, você entende. Mas Fox é uma rua, né? É uma rua onde tem os... Sabe vuzios que tem a... Sim. A Rua das Pedras. Só que com planta, né? Com árvores. Só com mévoa. Só que com mévoa. Faz mais sol do que eu imaginava que fosse fazer. Jura? Olha. Bela mentiu. Bela mentiu. Tem sol no verão. Eles tinham que faltar vários dias. Vários dias já. É. Com certeza, umas duas, três semanas. Porque faz sol. E ninguém percebia. Não. É muito fácil ser vampiro, né? E aí, assim, o que mais me incomodou é que como eu tinha a casa da Bela como referência a uma casa normal, não ver várias casas, tipo, estilo da Bela pela rua, me incomodou. Porque é bem diferente. São casas mais simples do que a casa da Bela. É muito boa. É classe média alta, né? É. Inclusive, a verdadeira, né? Que eu fui, ganha em seis quartos. Nossa, é grande mesmo. Porque no filme não aparece tudo isso. Não, parece que é só em quarto dela, o do Charlie e o banheiro, né? É. Verdade. E voltando um pouquinho na fanfic, essa semana também tem filme de fanfic no cinema, né? Que a gente tava até comentando antes aqui, que é o Morando com Crush. Eu acho que esse foi. Com a Júlia Benitti. Olha. Que tá fazendo vários filmes. Ela foi nossa Mônica, da Turma da Mônica. E ela tá no cinema com, de repente, Miss, agora Morando com Crush. E você tava falando que é uma fanfiquezinha, né? É, é aquele tropezinho clássico. A vibezinha. Ai, mas eu tô amando que o romance tá voltando pro cinema. Não é muito bom? É. Eu levei ele pra ver Todos Menos Você, saiu dançando do cinema. Claro. Não que tenha sido obrigado. Foi só obrigado a me filmar dançando. Sim. Mas sair dançando do cinema, realmente saiu. Eu senti bastante falta. Eu gosto, tipo, um dos meus filmes favoritos é aquele... Aquele do vestido amarelo clássico do... Ai, dez coisas. Isso. Dez. Dez coisas que eu odeio em você? Não. Não. Dez dias. Dez dias pra... Como perder seu homem em dez dias. Como perder seu homem em dez dias. Eu amo... Eu faço referência desse filme todos os dias da minha vida, quando ele me irrita. Que eu falo pra ele, eu te amo, mas eu não tô indo muito com a sua cara agora. Eu amo essa fala desse filme. Porque eu acho que ela define qualquer relacionamento. E tem outra que você usa de casamento grego também. Ah, casamento grego. Eu gosto do senhorzinho lá, que bota spray em tudo pra curar as coisas. Que ele pega um... Ele cisma com os produtos de limpeza, às vezes, como se aqueles produtos resolvessem tudo. Eu vou falar assim... A minha família tem um de... Mas é... Não é um sprayzinho. É um negocinho que é qualquer coisa. Dor de dente. Machucado. É isso. Tenda quebrada. É igual o negócio de casamento grego. É isso aí. É isso. Eu adoro. E funciona, tá? Ah, claro. Sempre funciona. Funciona. Eu não sou corajoso de falar pra você aqui, com um montão de câmera, que não funciona. Claro que funciona. Mas sempre funciona. Funciona tanto que eu, hoje em dia, morando sozinha, eu ainda compro e eu ainda uso. É isso? E funciona. E vai continuar. Você vê o que que tá escrito ali atrás e fala assim... O que que é isso? Não sei. Não diz pra que que serve. Eu não sou farmacêutica. Eu sou restauradora. Ai, mas eu acho muito legal essas coisas assim. Você já escreveu fanfic. Você tem vontade de escrever um livro? Eu ia escrever um livro esse ano se não tivesse me mudado. É romance? É dark. É dark. É claro que é dark. É um... Não é tão dark assim. Mas não é dark romance. É dark romance? Um romance com fantasma seria um dark romance? Não. Não necessariamente. Não. Não. Mas então, quando eu fiz a viagem pra... Nossa, tu foi pra Mystic Falls. Aquela, né? Você foi pra New Orleans. E lá, eu me senti tão conectada com aquela cidade. E tão assim... Que tem um monte de fantasma naquela cidade. E aí, a sensação de que eu ia virar a esquina e ia dar de cara com um cara que, sei lá... Já morreu. Bateu as botas em 1800. Eu falei assim, cara, tá fervendo aqui uma vontade de escrever sobre isso. Ai, que legal. Mas é uma cidade inspiradora mesmo. Porque o que tem de história que se passa lá, né? Nossa, eu acho que... Eu não moraria em Forks, mas eu moraria em Nova Orleans. Nossa, lá é muito legal, né? É muito bonito. E tem uns casarões super assustadores lá também, né? Incrível, incrível, incrível. Eu não consigo te explicar o quão incrível a cidade é. Pra quem ama terror, Nova Orleans é... Imersão. Imersão. Não tem como, não tem como. E também pra quem ama cinema, né? Porque quantas coisas foram gravadas em Nova Orleans. Eu já fiz um tour de cinema lá. Nessa casa foi gravada tal coisa. Aqui na frente, tal coisa. Lá, outra coisa. Cara, é muito, muito. Se eu não me engano, tem uma série de terror recente que se passou lá. Não lembro qual foi, hein? Foi uma série e um filme que se passou pela mesma casa. Pela mesma casa. Ah, o filme foi o da Mansão Amaldiçoada. Sim. A Mansão Amaldiçoada foi lá. Foi lá que gravou. E essa mesma mansão parece que ela é a mais usada, assim, pelo entretenimento. E tem uma galera, assim. E eu lembro que lançou numa sequência, assim, vários conteúdos gravados lá. Nessa mesma mansão. Que a gente reconheceu pelo caminho. Que passa pelo rio. Aquela chave mestra. Chave mestra, exatamente. Eu passei na frente da casa. Hoje em dia ela é mais utilizada. E dá medo, tá? E ela não pode visitar, né? Você não pode visitar. Mas se olha lá de longe... Dá medo. Tem uma energia, né? Tem uma energia. Tudo lá é mal-assombrado, né? A Mari levou tranquinha pra porta, tá? Pra não ficar sozinha. Não, isso aí é por medo humano mesmo. É pior do que o fantasma. Não é medo de fantasma. Mas o... Que bom que eu fiz isso. Porque, realmente. Viajar sozinha é legal, mas também... Tem seus contras. Tem que tomar cuidado. Onde eu podia escolher de estar em um local mal-assombrado ou estar em um lugar que não estava no mal-assombrado. Ah, é isso. Inclusive, eu me arrependi em Portland de não ter ficado no hotel mais mal-assombrado deles. Porque eu fiquei com medo da localização. Mas lá, eu falei assim... Nossa, poderia ter ficado aqui. Não é tão ruim assim. Aí, talvez... Ah, amor próprio é um negócio peculiar mesmo. Entendeu? A gente mesmo disse que Freud nasceu de uma fanfic ali. Todo o estudo dele, então... Como interpretar a Mali? Não sei se dá. Tem um quadro no nosso videocast, pode estreias, que é muito bom. E eu espero que você tenha uma história muito legal. Porque você é cheia de histórias legais relacionadas a filmes. E a gente tem um quadro que é o História de Cinema. Essa é a vinheta. Você tem alguma história engraçada, divertida, peculiar, diferente, que se passou no cinema ou que tenha relação com o cinema? Tenho. Algumas. Uh, escolhe a melhor para entregar no podcast. Escolhe aquela que você não contaria pra ninguém. Não, mas não tem nenhuma. Assim. Não faça suas coisas, não. Me respeite. Foi você que pensou. Eu só falei, não contaria pra ninguém. Estamos comendo pipoca e te assistindo. Então, é uma história que precisa de um contexto. Ah. Eu gosto de colecionar coisas. Vem da profissão mesmo, da coisa de ser restauradora. Eu gosto de colecionar. A gente aprende muita coisa sobre coleções e tal. E aí, eu tenho várias coleções de várias coisas. E uma delas é uma coleção que tem a ver com um livro chamado Dia do Coringa. Hum. Que o personagem principal coleciona cartas de Coringa. Ele vai pedindo pras pessoas. Tipo, vê uma pessoa jogando, pede e tudo mais. E aí, eu, na época... Sei lá, 15 anos atrás. Eu achei aquilo muito interessante. Comecei a fazer a minha própria coleção. E desde então, eu venho acumulando cartas de Coringa ao redor do mundo. Às vezes, eu compro baralho. Às vezes, eu consigo com a pessoa. Às vezes, cai... Você faz a mesma coisa que o cara do filme. Exatamente. Tá bom. Eu vivo uma fanfica, velho. Eu não estou brincando. Eu sou extremamente influenciável. Bem equilibrada. Sabe Rock and Horror Picture Show? Uhum. Outubro tem as sessões especiais. Sim. Que são incríveis. No cinema. No cinema. Que você assiste o filme enquanto um cast vai fazendo... Vai atuando junto. E você vai acompanhando o filme com frases, danças e também jogando coisa. Quando tem que jogar. Na hora de chover, vem a água. Enfim, é incrível. Pô, todos os anos já tem um bom tempo. Só parei na pandemia. Tem um tempinho, né? Que rola isso. Não, eu vou desde 2018. Pulando 2020, 2021. Acho que foi a primeira vez que eu fui. E eu fui despreparada. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só falei, tem isso. Tinha visto num filme. As vantagens de ser invisível. E aí, estava lá. Não sei o que. E tem uma hora no final que eles jogam cartas, né? Tu tá de brincadeira. Caiu um coringa no meu colo. E aí, esse coringa ficou na minha carteira durante muitos anos. Até que eu perdi. E foi triste. Meu Deus. Mas foi um coringa que caiu no meu colo, assim. Eu falei, caraca. Era muito pra ser. Era muito pra ser. Nossa, mas são coisas que a gente fica... Não é nada, né? Mas a gente fica... Com certeza é. Não, não é nada. Não é que não é nada. É bizarro. É uma super coincidência. Ah, é o destino, gente. É a vida. São as energias do universo. Eu acho assim, essa é a grande história, assim. Que eu acho que eu tenho no cinema. Que mais me marcou foi isso. Ah, mas é legal. Porque ela mistura tudo. Ela mistura sua paixão por arte. Ela mistura o fato de você ser fanfiqueira e querer viver coisas que tem nos filmes. Mistura paixão por cinema. Imersão na arte. E conspiração do universo a seu favor. Tá vendo? Tudo faz sentido nessa história. Mas eu chorei tanto quanto eu perdi essa carta, gente. Chorei tanto. Nossa, imagina. E eu perdi no cinema. Ah, que ótimo. Essa daqui é a cena pós-crédito do filme. Aquela que você olha e fala, precisava da cena pós-crédito? Ah, mas quando você perdeu a sua carteira? Foi. Meu Deus! Nós estávamos lá. A gente estava presente nesse momento. Sacanagem. E aí é agora que a gente entrega de volta. Obrigada. Sobreza. Sempre esteve com a gente. E aí, eu vou dar outra história também, que essa vale a pena. Que foi quando eu gravei o Maliwin. Nossa, muito legal. Nossa, gente. Eu vi uma emoção de música. Da onde veio a ideia? Fala. Então. Na minha cabeça. Na minha cabeça. Do meu livro de ideias. Aí a Mali abre um livro assim. Eu queria fazer um Maliwin inspirado em filmes há muito tempo, mas eu já tinha feito de filmes clássicos de terror. E eu queria, eu mesma, fazer como se fosse uma sessão de cinema no meu perfil. Fazer vários vídeos curtinhos de terror. Que as pessoas pudessem assistir. Que tivessem a ver com os tutoriais e com tudo mais de Halloween que fosse acontecer. E aí, eu tinha pensado de fazer o teaser no cinema, como se fosse realmente a galera ainda assistir esse festival de cinema. Que era o Maliwin. E aí, foi anunciado. Foi muito bom, gente. Foi muito bom. Você convidou a gente pra participar. Acho que a gente tava no meio do Vlog Win também. É. Que não deu, ou viajando, alguma coisa assim. Eu não lembro. Mas foi muito legal. Foi, foi incrível. Nossa, quando eu vi o meu nome. Mas na tela do cinema. Eu falei, cara, o que que é isso? Tudo fez sentido. Tudo fez sentido. Tudo se encaixou na sua vida. Mas depois da história do cinema, a gente vai ser desagradável com você e vai pedir pra você fazer o quê? Então, a vida não é só fofa. Ainda mais a vida é no cinema, né? Não é. E tem filmes que as pessoas gostam muito. Tem filmes que você não consegue ir com a cara de jeito nenhum. E você odeia falar disso. Então, nós temos um enquadro, não me pergunte desse filme. Mas eu não gosto do tipo assim. Pode ser algo do tipo, é alguma coisa muito famosa que você não vê a menor graça e você fala, gente, pelo amor de Deus. Não me pergunte disso, entendeu? Não vai com a cara. Não vou com a cara. Cuidado. Aquela, né? Bota o medo. Cuidado comigo, né? Mas é difícil, porque eu sou uma pessoa fácil de agradar nesse sentido. Você é bem eclética. Eu consigo gostar, mesmo não gostando. Engraçado, sabe? Eu consigo ver... É o que você falou dos filmes de terror, né? Você critica, mas é um tema que você gosta e você sempre procura. Agora, uma coisa que eu não gostaria... Que a galera gosta e você não. A galera gosta e eu não. A galera gosta e eu não. Eu sou tão galera. 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 Eu sou tão maneira. Caramba, não tem. Não tem, Mali. É que eu consigo pensar, sim. Você tem algum? Tenta... Vai me jogando uns vídeos de filmes, assim, com polêmicos. Deixa eu ver se eu tenho um... Acho que não tem. Senhor dos Anéis. Nunca assisti. Deus do céu. Isso é pior do que... A gente chegou num ponto agora mais complexo ainda. Pra mim, foi dolorido. Nossa, a Mali vai assistir Senhor dos Anéis e vai sair Galadriel saltitando pelo mundo. Caraca, é verdade. Eu tenho que assistir. Tenho certeza. Se você assistir... Nossa, você vai assustar. Mas aí eu tenho uma redenção, porque eu gostei do 2. Eu não gostei de Duna 1. A redenção é a gente que decide, né? Você não. Eu não gostei de Duna 1. Por quê? Mas aí você gostou do 2. Eu gostei do 2. Ah, tá. Mas por que você não gostou do 2? Achei insuportável. Então, o primeiro Duna, assim como o livro Duna, ele serve pra te deixar com sede e preocupado com recursos do planeta Terra. Basicamente o objetivo, tanto do livro quanto do filme. Você olha... Ele serve pra te deixar com sede porque a água do mundo tá acabando? O livro te deixa seco de sede. E o filme te deixa seco. É porque é tanta descrição sobre deserto e não tem água. E você fica... Ok, eu preciso de água. É. Só porque eles estão com sede aqui. Mas eu acho que é uma história muito política nesse negócio de recursos naturais, sabe? Exploração de recursos da Terra. Exploração da Terra, é. E aí eu acho que pro cinema, eles tentaram ir muito pelo caminho artístico e aí parece que essas discussões políticas estão atrapalhando o caminho artístico do romance, que nunca foi sobre o romance. Exato. É muita confusão. É, o filme 2 é basicamente isso. É cortando as aizinhas de quem achou que era um romance. Quem achou que era um romance, é. Muito legal. Ele é muito bom. Eu gostei muito do 2. Tanto que eu assisti... Eu assisti o 1, acho que um dia antes pra poder assistir o 2. Eu saí do filme assim, eu não acredito que eu tô indo ver essa porcaria amanhã. É, não. Mas o 2 é muito melhor. Não acredito que eu vou perder 3 horas da minha vida vendo isso. E... Ele é muito bom. E aí eu fui pro 2, eu falei assim, eu saí assim, Pissão, H&M, é isso aí. Voltou do time. É isso. Não, mas eu acho que ele dá check também naquela máxima de que o segundo filme de uma trilogia é sempre o melhor. O segundo filme sempre arrasa muito em fazer a ponte, né? Da introdução pra conclusão. Porque a introdução às vezes é lenta e a conclusão desagrada, porque às vezes não é a conclusão que você esperava. Aí o segundo geralmente só tem treta. E aí ele acaba sendo o melhor no fim dos contos. Mas por que você nunca assistiu o Senhor dos Anéis? Fiquei agora... Agora você ficou pessoalmente ofendida. É porque eu só consigo pensar nisso. Tem um motivo? Não, eu não caí na coisa. A gente te empurra. É, é por isso. Sabe quando você pega uma pessoa e fala, vem assistir Crepúsculo comigo porque é muito bom? Ninguém nunca fez, vem assistir Senhor dos Anéis comigo porque é muito bom. E aí eu nunca entrei. Meu Deus, coitada. Eu achei um pedido de ajuda nessa fala dela. Eu achei que ela fez um pedido de ajuda aí. Vamos ver se é o Senhor dos Anéis então. Tem alguma saga que você não assistiu além dessa? Star Wars assistiu? Assistiu. Tá. Não amo, mas não odeio também. Não é nada assim. Nada de... Tá ali. Tá ali. Existe só pra você. De romance, assim. Romance ela assistiu tudo. Ah, romance ela deve ter visto tudo já. De tudo. Tem algum romance que eu não gosto? Não. Eu já estava falando sobre isso. Eu realmente gosto de muita coisa. Eu gosto de musical. Eu gosto de tudo, gente. Ai, tu gosta até de musical, né? Tu é desse jeito. É verdade. Ela é esse tipo de gente. Ele é esse tipo de pessoa. E eu já fui hater de High School Musical, mas hoje em dia nem isso. Não durou. Não durou. A gente nem viveu essa fase, né? Porque High School Musical existiu de pano de fundo, assim. High School Musical eu assisti meio que no retroativo já. Eu não peguei a fase. Eu não estava na idade do High School Musical. Então, na idade do High School Musical, eu era do contra. Ah, você foi gostar depois. Todo mundo que gostava na época, eu ia falar, vai. Então, se a gente fizesse essa pergunta naquela época, ia ser Rádio do High School Musical. Mas hoje em dia, realmente, eu não consigo te dizer alguma coisa que eu não gosto. Eu gosto desse, eu gosto de Marvel. Eu gosto de coisa ruim. Eu gosto de coisa ruim. É uma frase muito boa. O que seria a coisa ruim que você falou? Nossa, isso aqui é muito ruim, mas eu gosto. A fase atual da Marvel. É uma coisa que eu achei ruim. Tadíssima. A gente queria te cancelar 10%, tu falou, não. Tem boboide de cancelar. Por que não 99? Ah, sabe. Ah, gente, mas tá ruim mesmo. É, é ruim, mas tá bom. É esse negócio. Se ela defende, tá bom. Eu tenho opiniões divididas sobre conteúdos específicos. Depende do filme. Mas assim, por exemplo, eu gostava muito do Homem e Formiga. Eu não gostei do último filme. Nossa, nem eu. Eu adorava o Homem e Formiga, que era um dos meus favoritos. Ficou confuso, né? Ficou... Ficou bagunçado. Ficou sejei demais. Ficou bagunçado, eu acho. Doutor Extra, é o meu herói favorito. O último? Eu falei assim, meu... Eu não senti. É. Mas assim, eu não desgosto, não. Tá vindo aí Deadpool e Wolverine. Adoro Deadpool. Agora que o multiverso abriu, a gente vai ter tudo se resolvendo na mão do Deadpool e do Wolverine. Isso. Tudo que a gente precisa era disso. Eles que vão trazer os mutantes de... E eu vou amar. Exatamente. Eu amei todos. E o Deadpool é o maior fanfiqueiro do universo Marvel. Ele fanfica do início ao fim. Então, provavelmente, a Malia vai gostar bastante desse filme. E aí, essa semana também tá estreando um filme que eu tô bem curiosa pra assistir. Nossa, sim. Que é Furiosa, né? Que vem aí na saga Mad Max, chegando com tudo. Aproveitando que a gente tá falando de Furiosa, já fica a dica que esse filme vai estar disponível em IMAX, X Plus e na Sala 4DX, que é maravilhosa. Porque balança super. Inclusive, cuidado com a sua pipoca. Coma com moderação. Nas salas da UCI, no Brasil inteiro. Então, já garanta seu ingresso pra não perder esse fio maço. Quais são as expectativas? Altíssimas. Porque eu gosto muito de Mad Max, do universo Mad Max. E o que foi apresentado pra gente pela Charisse Teron de Furiosa é um personagem assim... Mas será que a Anya Taylor-Joy vai entregar o que Charisse entregou um dia? Eu gosto muito da Anya. Mas eu não vejo realmente uma ligação entre as duas. Mas eu adoro a Anya. O que me incomodou até agora foi... Cadê a guitarra? Cadê o rock? Mas você acha que não vem no filme? Não sei, mas assim, o trailer não entregou nada. Espero que venha no filme. Mas se não tiver guitarra, eu vou sair chateada. Pode ser um filme ótimo. Não tiver guitarra, eu vou sair chateada. Entendi. Eu adoro Mad Max. Porque tem tudo a ver com o Mad Max, né? Sim. Um rockzão assim, misturado. Nossa, aquela cena do... Do cara preso no negócio, tocando guitarra. É gravado na minha cabeça. Eu assisto aquele filme uma vez a um ano. Mas eu acho que é muita referência visual imediata de todo mundo que pensa em Mad Max, né? Sim, sim. Essa guitarra e tal. Mas eu gosto que eles estejam... Porque Mad Max sempre foi uma saga muito masculinizada, né? Ela é feita por homem, com protagonista homem. Quando a Furiosa entrou com a Charlize Theron, as pessoas já ficaram do tipo... Pra quê botar um núcleo feminino aqui? Porque o mundo tem mulheres. Não sei se a galera... Não sei se te contaram isso. Não sei se repararam. A gente tá aqui vivendo. Já tem um tempinho, inclusive. E aí, agora decidiram falar... Não, existia uma comunidade de mulheres, sim. E ela foi fundada por X pessoa por este motivo. Isso. Achei legal eles pensarem nisso, pra criar uma história, né? Eu tô bem curiosa. Tá bem curiosa ou furiosa? Eu estou furiosamente curiosa. Mas eu tô bem curiosa mesmo pra assistir esse filme. Acho que vai ser legal. E agora, pra gente caminhar um pouquinho pro final do nosso papo, infelizmente. Dos filmes... Eu não sei se você tá ligada nos filmes que vêm aí, a partir de junho agora, né? Do segundo semestre, nos cinemas. Eu quero saber se tem algum filme que você tá, tipo, muito curiosa pra conferir no cinema esse ano. Eu acho que a gente vai parar. Tá em Deadpool mesmo, que eu acho que é o que é. É. Sim. Definitivamente. Mas não sei. Quais são os filmes que eu mostro? Divertidamente 2. Coringa 2. Nossa, eu sou um pouquinho hater de animação. Contra! De animação? Não de animação em geral, mas eu não consigo, assim... Acreditar? Não, assim, eu não consigo mais ter a vontade de ir ver. A última animação que me... Cara da Cris. Que realmente me... Me... Foi... Homem-Aranha. Hum... E eu estou a favor da animação de Crepúsculo, tá? Ah, eu também sou super a favor dessa animação. Acho que vai ser muito legal. Sim. Mas, assim, eu não... Animação nesse estilo normalmente não me... Pega mais. Da Pixar? É, mas me pegou muito durante muito tempo, mas agora não mais. Mas não é... Não sou, tipo... Não vou dizer que eu não vou gostar, mas... Mas você vai assistir? Vou. São coisas que você vai... Eu vou, mas assim, eu não... Só que se tiver um dentista na hora, tu... Ah, não preciso. Não vou encobrar a minha animação. Prefiro o meu dentista. Já tá comigo há muito tempo. É, sabe como é que era. Prefiro fazer um... Nossa, mas acho que é a primeira pessoa que eu converso que não tá, tipo... É divertidamente bem, é. Não sabia. Não, eu sabia, só não... Não tô ligando tanto. Achei pesado. Não, mas aí, ó... Não é hate. Qual é aquele que tem em dezembro que você tá esperando pra caramba? Alto da Compadecida 2. Ah, sim. Sim. Nossa, eu senti uma necessidade de Alto da Compadecida 2. Você gosta muito do primeiro? Sim. Acho que ele é 100% Brasil, aquele filme, né? É muito gostoso, gente. Eu acho que vai ser legal. Nossa, eu fui ver o trailer recentemente. Tava no... Você gostou? Gostei, gostei. Gostei da vibe. É bom, né? Muito bom. Eu amo, gente. Eu amo os personagens. A gente tá fazendo a campanha, você sabe, né? A gente tá falando em todos os nossos vídeos do Pódio Estreias. Sobre o Alto da Compadecida pra ver se eles sentam aqui com a gente algum dia. A gente tá jogando pro universo. Jogando pro universo. A gente tá trazendo eles aqui, ó. Imagina os chicóis de um grilo aqui no Pódio Estreias. Seria tudo, né? Seria. Eu amo, gente. Eu estou muito ansiosa pra Alto da Compadecida 2. A gente encerrar 2024 com chave de ouro. Exato. Já vai ter sido um ano incrível, com certeza. Bom, acho que é isso, né? Boa. Falamos de estreias, falamos de paixões. E comprometi aqui um pouquinho, tá? Um pouquinho, só um pouquinho. Um pouquinho. Como boa fanfiqueira, você se cercou muito bem. Isso. E eu disse que eu só não ligo, hein? Não criou armadilhas pra você mesma, não caiu em armadilhas que criamos. Isso aí. Achei você uma boa fanfiqueira treinada. Super treinada. A gente que precisa agora treinar um pouco mais pro nível 2. Mentira. É uma guerra. É uma guerra assim do nada. Querem me derrubar. É uma guerra. No próximo, uma vez que a Mali voltar aqui, aí ela vai. Aí a gente ganha. Que é aquela competição. Pô, vocês me fizeram até falar o nome da minha fanfique aqui. É exato. Quanto tempo você não falava esse nome na internet? Não, eu falava. Eu falei algumas vezes justamente pra ninguém poder usar contra mim. Ah, tá. Aqui, ó, gente. Essa aqui, ó. Eu realmente me cerco de... Viu? Eu faço um jogo de, tipo, não vou dar chance, hein? Estratégia. Estratégia. Qual o seu signo? Escorpião. É isso. Ai, com essa a gente encerra. Não distraie. Se não tinha, não tinha. Agora eu acho que deu, né? Antes que ela mate todos. E termine o... Comece o Maliuim em maio, sabe? Aí vira maio-win. Maio-win. É meio isso, assim. Ai, ai. Muito obrigada, Mali, por ter vindo. Obrigada. Foi muito bom. Muito bom. A gente se encontra no cinema em todas as pré-estreias e sessões especiais da UCI. Boa. E se você quiser saber mais informações sobre cinema, acompanhar todas as opiniões da Mali sobre as estreias desse ano, aonde as pessoas podem te encontrar. Arroba Malizialu em todas as redes. Malizialu. Malizialu. Tá aqui na tela. M-A-L-I-Z-I-A. Eu nem sabia que o seu arroba era Malizialu. É Malizialu. Luísa Malizialu. Porque é tanto Mali, 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 Mali. É, se você digitar Mali em qualquer rede social, aparece a cara dela em primeiro lugar. É. É porque eu realmente uso hoje em dia o nome de Mali. Ela e o alter ego dela. É. Muito obrigada por ter vindo e espero você de novo aqui no Pode Estresse, quando estrear divertidamente, pra falar sobre esse filme que você tanto ama e tanto espera. Tá. Ou em outubro, podemos fazer um episódio especial de Halloween. Uuuuh. Já estarei aqui. Fica a dica aí, o UCI. Anota aí. Certo? Certo. Beijos. E obrigada a todo mundo que acompanhou. Tchau. 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 Tchau.